Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Depois que Paulo ficou preso em Cesaréia por cerca de dois anos, ele foi enviado para Roma. Enquanto ele viajava, ele passou por momentos turbulentos nesta viagem marítima para a Itália, mas ele contou especialmente com a companhia de Deus, teve a companhia de Lucas, o apóstolo, e também ele tinha a companhia de um cristão chamado Aristarco. Podemos ler sobre isso em Atos 27, capítulo 1 até o capítulo 28, verso 16. O detalhe é que eles partiram no final do verão e o que aconteceu? Ocorreram mudanças climáticas por causa do inverno e, obviamente, uma viagem naquele período, uma viagem marítima era muito perigoso. O certo era que eles evitassem viajar pelo Mediterrâneo entre novembro e março. E o apóstolo Paulo, amigo 20, de acordo com Atos 27, 9 a 12, ele deu orientações muito interessantes para os marinheiros a fim de que eles não viessem a viajar naquele período. Infelizmente, o centurião romano, que administrava 100 soldados romanos, deu mais crédito ao piloto e ao mestre do navio, ao invés de dar crédito ao que Paulo dizia. Eles ignoraram as advertências de Paulo e decidiram navegar por mais uns 65 quilômetros para o oeste. E o que aconteceu? Houve uma mudança súbita no clima e eles pegaram, amigo 20, uma tempestade muito violenta, ao ponto de eles terem de deixar o navio ser conduzido pela direção do vento, porque eles não tinham mais o que fazer. Tiveram que lançar equipamentos ao mar para aliviar a carga. Eles passaram por uma estação desesperadora. Ficaram vários dias sem a luz do sol, com pouca visibilidade, chuva pesada, ventos fortes, não sabiam bem para onde estavam indo. E de acordo com Atos 27, verso 20, eles perderam toda a esperança de salvamento. Mas Deus, na sua misericórdia, comunicou algo para o apóstolo Paulo. Numa revelação profética, Deus revelou para o apóstolo Paulo que eles passariam por dificuldades, perderiam a carga, porém não perderiam a vida. E de acordo com Atos 27, 21 a 26, o apóstolo Paulo se pôs em pé e disse o seguinte. Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Profeticamente, Deus revelou para o apóstolo Paulo que a vida deles seria salva. E aqui, amigo ouvinte, já ao longo desta viagem, Deus já começa a testemunhar para muitas pessoas que o Deus de Paulo era o Deus verdadeiro, que Jesus Cristo era uma realidade na vida de Paulo. E ali, amigo ouvinte, foi o começo de uma nova etapa da missão do apóstolo Paulo. Amanhã vamos continuar vendo como que Deus usou este homem de forma tão poderosa para testemunhar a essas pessoas que acompanhavam, acompanhavam-no na viagem. Vamos ver algo mais sobre o naufrágio pelo qual eles passaram. E eu desejo contar com a sua companhia no programa de amanhã. Que Deus lhe guarde e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros A Bíblia é a Bíblia é a Bíblia.